E olha só quem diria, as empresas de tecnologia que acusam o PL das fake news de censura estão elas próprias censurando o debate sobre o projeto. Os usuários denunciaram que o Twitter impediu contas de citarem o PL este final de semana. O YouTube criou um alerta contra o projeto para todos os criadores de conteúdos da plataforma. E o Google foi além. O dispositivo de buscas privilegiou links contendo críticas ao PL das fake news. E mais, ontem o Google exibiu o seguinte anúncio junto àquela caixa de buscas. O anúncio dizia o seguinte, abro aspas, o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Fecho aspas. Esse aviso, ele era seguido de um link que levava o usuário a um blog contendo várias críticas ao projeto de lei. E a ofensiva das big techs não parou por aí não. O assédio a parlamentares para rejeitarem o projeto de lei das fake news também é gigantesco. A ponto do republicanos ter mudado a orientação à sua bancada. No sábado, o partido anunciou que votará contra o PL. Isso depois de ter votado a favor da urgência da votação do projeto. Agora, o que é que temem essas big techs? A responsabilização pelos crimes que elas praticarem? Elas temem que a internet deixe de ser essa terra sem lei que é? Onde as pessoas agridem, onde as pessoas manipulam, mentem, ameaçam e até aliciam crianças e adolescentes livremente, sem nenhuma consequência? Porque essa terra sem lei, ela é incompatível com o Estado democrático de direito, que é o império da lei. Onde todos nós usufruímos da lei, mas também somos submissos a ela. Por quê? Para viver em sociedade, é preciso se instituir limites às liberdades, limites aos instintos, aos impulsos, ao arbítrio. E numa sociedade onde não há direitos absolutos, não há que haver também poderes absolutos, como querem as gigantes da tecnologia.